Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um voo aqui no canal PS.Drone. Começo com essa imagem dessa passarela. A passarela que liga o bairro do Joaquim Romão ao Distrito Industrial de Jequié. À direita da tela, ou melhor, à esquerda da tela, o Joaquim Romão. Voltando aqui à direita, temos o Distrito Industrial. Logo depois da passarela aqui, temos a empresa Amarim. E vamos iniciando esse voo daqui, pessoal. Exatamente para mostrar para você como está o Rio das Contas aqui na cidade de Jequié. Recebi bastante mensagens dos ribeirinhos, pessoas que moram nas proximidades do Rio das Contas, pedindo informação do Rio das Contas, Barragem da Pedra, aqui na cidade. É assim, pessoal, choveu bastante nos últimos dias, mas como você pode observar, esse é o estado do Rio das Contas. Mas, no momento, a situação é que estou fazendo esse voo na sexta-feira. Hoje são 22 de dezembro de 2023. É isso aí, 22 de dezembro de 2023. Vamos atualizando as imagens do Rio das Contas aqui na cidade de Jequié. Desde já agradecendo a todos vocês que sempre têm nos apoiado no canal, a você que tem curtido o nosso trabalho, tem acompanhado os nossos vídeos através do YouTube e também do Instagram. Um dos nossos objetivos hoje é atualizar a obra do Economarte. Vamos já seguindo por aqui. Você vê aí o Rio estreitou bastante nessa área, exatamente por conta do período de seca, o período de estiagem. Começou a chover, mas ainda não foi o suficiente para aumentar o volume da água. Assim que possível, estarei fazendo um voo também na Barragem da Pedra. Estarei compartilhando com vocês imagens daquela área, beleza? Seguindo por aqui, embaixo temos uns fios aí, como você pode observar. E vamos seguir para atualizar a obra do Economarte aqui na cidade de Jequié. O Economarte já está com a sua obra aí no final. Será inaugurado no próximo mês, mês de janeiro. E aí vamos seguindo por aqui para estar acompanhando de perto o andamento dessa obra. Já fazendo aquele pedido que é sempre importante para o nosso canal, acompanha sempre os nossos vídeos, está aí sempre acompanhando os nossos voos. Se ainda não se inscreveu no canal, já aproveita para se inscrever. Ative o sininho de notificações, assim você será notificado sempre que postarmos conteúdos novos, bacana? Subiu um vídeo novo, você já vai estar recebendo a notificação e curtindo mais um show de imagem aqui em nosso canal. Lembrando que você pode nos seguir também pelo Instagram, arroba ps.drone. Vamos seguindo por aqui, vamos ver como está essa área aqui. Bastante atualização aqui na área externa. Na parte interna, os funcionários já vão aí arrumando, já preparando para a inauguração. A todo instante chegando materiais aqui para eles. E eles vão já ajeitando aí, já preparando para no próximo mês estar inaugurando essa loja. Essa que será a décima loja da Rede Economarte. A loja aqui da cidade de Jequié, na Bahia. E eu, como sempre, tendo a honra de voar e compartilhar com vocês aqui no canal ps.drone. Já chegando aqui, podemos observar aí a mudança que foi feita nessa parte da rampa. Outra hora, essa parte onde está mais baixa aí era a parte mais alta. Agora está exatamente ao contrário. Vamos fazer o seguinte? Vamos seguir por aqui, eu vou baixar aqui. Opa, deu uma congelada aqui no sinal. Deixa eu ver se eu consigo subir por aqui. Eu queria baixar e subir baixinho aqui, pessoal. Mas estou perdendo aqui um pouco o sinal. O local que eu estou aqui, o sinal não está muito bom. Mas eu vou tentar subir aqui como se fosse um carro. Como os carros normalmente vão fazer. Você vê aqui, essa rampa terá aí um acesso. Aqui será mão dupla, subida e descida. E também terá um acesso aí para uma rampa para idosos e deficientes físicos. Olha só, vamos subindo aqui exatamente o percurso aí que os carros vão estar fazendo. E vamos subindo aqui, sempre fazendo aqueles takes bacanas, voando baixinho e compartilhando com vocês imagens de alta qualidade. Olha só, o pessoal que estão trabalhando na rampa aí, acho que não perceberam ainda a presença do drone. O drone vai chegando aqui, eles vão conversando aí. Não viram ainda o drone. Vocês viram e tiraram de tempo. O pessoal aqui da obra não quiseram dançar para o drone não, pessoal. Aquela dancinha famosa, a dancinha do PS. Olha só, estão chupando a polo aí, pessoal. Chupando a polo, eu até falei. E a polo? Em um dos voos que fizemos, alguém me perguntou, o que é a polo? Então, você sabe o que é a polo? Deixa nos comentários aí. Vou voltar aqui, já não vou sair para a rua. Observando aqui a rua, essa é a Avenida Lomanto Júnior. Vamos voltando aqui, vou mostrar para vocês o que é a polo. Deixa eu ver se dá para pegar em detalhes aqui o famoso a polo. Olha só. Olha só, a polo é isso aí, pessoal. Foi um vídeo que eu fiz na época das festas juninas. Tinha uma casa lá na praça, a placa, vende-se a polo. E aí o pessoal, eu falei, ó, a polo, aqui vende a polo. O pessoal perguntando, o que é a polo? A polo é isso aí, pessoal. Todo mundo chupando a polo aí, ó. Olha só que bacana. E você, já chupou a polo? Como é que chama aí na sua região? Deixa nos comentários, beleza? Deixa os caras chuparem os apolos dele em paz aí. Vamos subindo aqui. Passar aqui, seguir por aqui e compartilhar com vocês imagens aqui dessa área. Olha só. Aqui, como eu falei no vídeo anterior, aqui terá uma escadaria também, que vai dar acesso aí à parte da loja. Você vê essa parte do gramado aqui. E essa chuva que caiu nos últimos dias aí ajudou bastante aí para esse gramado aqui, pessoal. E vamos seguindo aqui, voando com bastante cuidado, que deve ter fios por aqui, viu? Pessoal ainda estão arrumando ainda essa parte dessa fiação. Houve uma mudança aqui nessa área. Portes foram trocados. Você vê aqui essa parte mais larga. Provavelmente será um ponto de ônibus aqui. Um ponto de embarque, desembarque. E aí nós vamos seguindo aqui, registrando em detalhes para você. Você vê essa parte da tela aí, de alguns dias foi instalada. Já está no local aí. E aí nós vamos voando e mostrando em detalhes a construção da loja do Economarte aqui na cidade de Jequié. O nosso trabalho aqui no Economarte está praticamente chegando ao final, pessoal. E eu confesso a vocês que já estou com saudade, viu? Voando desde o início da obra, voando uma vez por semana aqui, compartilhando com vocês. Estava vendo seus comentários aí todas as semanas. Foi bacana demais. Mas temos ainda alguns voos por aqui até o dia da inauguração dessa loja. Que eu repito, será no próximo mês de janeiro. Mês de janeiro de 2024. E eu certamente estarei aqui voando baixinho e compartilhando com todos vocês. Beleza, pessoal? É isso aí. Um giro por aqui para mostrar para você como está a obra, o andamento da obra aqui do Economarte. Agora subindo mais um pouco, pegando essas imagens do fundo da loja aí. Você vendo aí o Rio das Contas. Mais uma vez a imagem do Rio das Contas. Vamos fazendo esse giro e encerrando o nosso voo. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificações. Assim você será notificado sempre que postarmos conteúdos novos. Sigam-nos no Instagram, arroba ps.drone. Esse foi o nosso voo de hoje. Fiquem todos com Deus. Fiquem na paz. E até o próximo voo. Tchau! A gente se fala! Tchau! 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 Tchau!